No meio do caminho, uma espécie de tirolesa. E ela é a saída para crianças que precisam ir para a escola. Até a travessia das motos é feita pendurada nos cabos. A criatividade é dos moradores de Diorama, no oeste de Goiás, que encontraram essa solução depois que a ponte sobre o córrego das vacas caiu com uma chuva. Edson é o dono da propriedade e diz que nunca havia uma tempestade tão forte. No domingo, estava na fazenda lá, o prefeito, o secretário e os servidores da prefeitura chegaram para fazer o problema emergencial. Tiraram os tabuados, a madeira, para que não pudesse nenhuma família ali poder correr o risco de vida. O prefeito afirma que entende a necessidade da travessia, mas não apoia o uso da tirolesa. Nós não autorizamos a construção de tirolesa. O pessoal fez porque precisa mesmo de trafegar. A gente compreende a aflição da comunidade, do pessoal da região. Os produtores rurais da região estão passando muitas dificuldades para escoar a mercadoria sem a ponte. O mesmo ocorre com o transporte escolar. Hoje eles estão fazendo uma rota de distância, praticamente uns 20 quilômetros, que precisa de dar volta. O prefeito diz que já tem um projeto da nova ponte aprovado e que vai para a licitação ainda nesta semana. Ele está tentando também arrumar um jeito dos moradores fazerem a travessia de forma mais segura até a nova ponte ficar pronta. Nós vamos conversar com a comunidade, buscar uma alternativa mais segura para a gente estar amenizando o problema do tráfico ali no código e trabalhar em conjunto com a comunidade para a gente estar resolvendo o problema.